Esse é o modelo Ventus S1 Evo 3K 127 da Hankook. Reunindo o que tem de mais moderno em tecnologia, a proposta desse pneu oferece estrutura robusta e alta resistência ao choque. Essa proteção extra é ideal para quem roda muito todos os dias, seja nas cidades ou em estradas. O modelo conta com ranhuras externas intertravadas na superfície. Elas são responsáveis por garantir um ótimo desempenho em pista molhada, com maior aderência e maior vazão de água, evitando aquaplanagem e deslizes pela pista molhada. É um modelo que privilegia a segurança do condutor e dos passageiros.